Vamos falar justamente de meio ambiente, essa questão hídrica que muito nos preocupa. Falávamos, meu caro Palmar e meu caro Paulo Bogler, com relação ao tempo que está voando, aliado o tempo que voa também, nós temos aí um ano de muita seca aqui na nossa região oeste do estado do Paraná. Isso, Moacir, é geral, é no oeste do Paraná, é no Paraná e é no Brasil também. Anote essa informação. Há 91 anos não se via tão pouca água nos reservatórios do país. Então isso tem levado especialistas, inclusive, a temerem uma nova crise de abastecimento da energia elétrica, um apagão. O governo federal já discute medidas para solucionar, talvez amenizar a situação, mas o fato é que é muito grave e não é só na energia, como a gente falou antes, tem impactos diretos na vida de todos nós, na agricultura, na produção de alimentos e também nesse líquido precioso que chega às nossas casas todos os dias. Então, para falar desse momento, dessa crise hídrica, dessa seca histórica, nós recebemos aqui a Ana Sé, ela é engenheira ambiental e mestra em tecnologia ambiental. Atualmente é a presidente da Associação Oeste Paranaense de Engenheiros Ambientais. Bom dia, Ana Sé, obrigado por aceitar o convite de participar do programa Marco Zero nesse sábado. Seja bem-vinda. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Agradeço o convite para participar desse bate-papo. E vamos lá conversar sobre um tema muito importante, que é a água. A falta dela é de extrema preocupação para toda a população. Isso mesmo. Ana, então, contextualiza e explica para a gente o que deixou o país, o Paraná, à beira de uma crise hídrica histórica como essa que a gente está vivenciando agora. Perfeito. Bem, a crise hídrica é muito complexa, ela envolve várias questões. Se a gente for considerar que nós utilizamos a água para ligar uma luz, até para consumo, a parte da indústria, enfim, ela contempla todo o nosso sistema. E colocar um culpado, digamos assim, também é muito complexo. Nós temos aí questões históricas do clima, nós temos a ação antrópica, a ação do homem. Então, são vários fatores que englobam essa crise hídrica. Isso falando como parte técnica, como engenharia ambiental. Você acha que essa diminuição das chuvas é um fenômeno que veio para ficar? A gente vai ter que lidar com isso para frente, para os próximos anos? Como que você analisa essa situação? Bem, então, existem hipóteses, né? Como até foi comentado com profissionais da área, o CREA e a população, né? A CIMEPAR, enfim, a SANEPAR. Existem históricos como hipóteses de oscilações intercadais, né? Que são, basicamente, extremos históricos, né? Então, o que nós podemos esperar? É que esse fenômeno, ele pode se agravar, ele pode ocorrer em determinados períodos de tempo. E nós podemos amenizar isso com ações, né? Não ações só pontuais, como globais. Envolvendo desde a população até, enfim, a parte de órgãos públicos, órgãos privados. Então, é uma ação conjunta, né? Falando exatamente dessa participação dos governos do poder público, né? A gente tem essa crise hídrica no Paraná já há alguns anos, né? Tendo cidades como Curitiba vivendo sob rodízio de água. A gente tem um problema sério aqui em Cascavel, em Medianeira, na nossa região, né? As medidas adotadas e que... Ou que vem sendo adotadas pelo governo estadual, prefeitura, tem colaborado para amenizar esse problema. De que forma o poder público tem enfrentado essas crises que a gente tem vivido em relação à água nos últimos anos? Bem, com certeza, né? O poder público, ele vem buscando medidas colaborado através do rodízio da água, programas de auxílio à caixa da água, né? Transposição de rios, enfim, semeadura de nuvens, né? Literalmente fazendo chover. Então, essa é uma ação do órgão público. Como eu comentei anteriormente, a crise hídrica, ela é uma ação que envolve todas as partes, né? O órgão público sozinho, ele não vai conseguir... Ele tem o papel de extrema importância, né? Até da parte da educação ambiental, da população, incentivos fiscais, as indústrias, né? Se a gente for ver aí, a agricultura é a que mais consome água, né? Então, o que ela pode contribuir para diminuir esse consumo, melhorar esse consumo? O que a indústria pode contribuir? E nós, quanto residência, né? Que temos uma parcela pequena na contribuição da... No consumo da água, mas nós também fazemos parte, né? A educação ambiental nossa é a principal aí para cobrar até mesmo os órgãos públicos. Que lugar que você coloca a educação ambiental nessa complexidade do problema, como você disse anteriormente, trabalhar melhor essa informação com a população e de formas variadas, né? Que importância que você dá aí a esse trabalho e se ele vem sendo feito adequadamente? Bem, em relação à educação ambiental, quando eu me refiro, é em todas as escalas, né? Então, o ideal seria educar realmente desde o início, né? Então, a escola primária, as crianças, elas deveriam entender o problema da crise hídrica, né? Então, seria uma mudança, assim, do sistema mesmo, né? Tendo essa educação ambiental dentro das escolas primárias, enfim, isso levando para frente. E quais são as formas mais eficientes para evitar o desperdício, Ana, e reutilizar a água? Como alcançar o melhor aproveitamento d'água? Falando agora em termos de moradia, né? No ambiente doméstico, como que nós, eu, você, cada um de nós pode fazer para reutilizar a água e valorizar mais esse bem tão precioso e agora tão escasso? Certo. Bem, pensando em residências, né? Na população, uma das medidas que podem ser utilizadas é a instalação de cisternas, né? Reaproveitamento d'água da chuva. Isso já auxiliaria, né? Em uma escala, determinada escala, na reutilização da água. O que podemos fazer também? Utilizar empresas que tenham essa pegada, né? De conscientização, né? Por exemplo, o lavacar que eu estou utilizando, né? O lavador de veículos. Para onde que vai essa água? Eles têm um sistema de reuso? A indústria que eu compro, né? Como que é o sistema? Porque tudo isso não tem como não interligar, né? Tudo isso faz sentido. Dentro do governo, né? Qual que é o incentivo para aquela empresa que está fazendo corretamente, né? Qual que é a fiscalização daquele empreendimento que gera, que consome água, né? Ele está consumindo? Ele está reutilizando? Ele está degradando? Enfim, eu vejo como esse é o gargalo em relação ao consumo da água, né? Consumo consciente da água. Você acha, então, que além de a gente ter medidas no ambiente doméstico para reutilizar a água, a gente também tem que estar de olho naquelas empresas com as quais a gente se relaciona, se elas também fazem um tratamento adequado, não só nesse caso da água, é o principal, mas o meio ambiente como um todo, você acha que é um comportamento ético da nossa parte e também crítico que deve ser levado em conta pelo consumidor, agora falando, né? Pelo viés do consumidor mesmo, que olha as suas empresas, as empresas com as quais ele se relaciona e observa esse fator aí, além dos outros que a gente já desempenha no dia a dia, Bem, se nós formos pegar estatisticamente, as residências, né? Isso falando em escala mundial, né? Não é nem a nível Brasil. Elas consomem cerca de 12% da água mundial, né? A agricultura, né? A parte de irrigação consome cerca de 70%. A indústria cerca de 20%. Então, onde que está o gargalo, né? Aí eu passo essa bola aí para você, ouvinte, para você, consumidor, onde você acredita que possa melhorar esse racionamento da água, né? Onde a gente pode melhorar. Então, claro, com certeza, tudo começa no local, tudo começa na nossa residência, né? Mas isso está numa escala muito mais macro, né? Então, a gente tem que olhar para todos os lados, não somente o local. E nessa macro, a questão da agricultura, da monocultura, muitas vezes, né? Talvez seja aqui o nosso centro da conversa. O que poderia ser feito em termos de projeto macro para amenizar esse elevado consumo de água na produção de alimentos? Como que você vê isso aí pensando mesmo conjunturalmente, né? O país e a nossa produção agrícola? Eu vou te dar um exemplo de um estudo que eu fiz na minha graduação. Esse estudo, ele era baseado realmente no reuso da água, né? De uma água menos nobre que nós chamamos. Então, basicamente, o que foi estudado, né? Uma água de esgoto tratada, tratada do tratamento convencional. E após esse tratamento, essa água passava por um tratamento terciário para ser reutilizado na irrigação. Então, nesse estudo, não só o estudo que eu fiz, existem outros estudos, né? E que poderia ser feito na parte da agricultura, né? Poderia justamente estar tratando uma água, né? Que ela já seria lançada para o Lagos, para o Rio, para o reutilizar na agricultura e poupar aquela água potável. Então, a água que nós bebemos não precisa ser utilizada necessariamente para a agricultura, né? Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos estudar mais, incentivar mais, né? Essas medidas, enfim, para que a irrigação, enfim, a agricultura, outras empresas utilizem águas que, né? Menos nobres, digamos assim, né? Que atendem a atividade e que não comprometem a água potável, né? Que nós tomamos todos os dias. Essa seria uma medida, né? Que poderia ser feita. De grande impacto. Grande impacto. Ana, e como que você insere aí o novo marco do saneamento dentro desse contexto aí de cuidado e de cuidado com a água, né? E num contexto de crise hídrica que a gente está vivendo. É possível fazer uma relação? O que ele traz de novo, o que ele traz de ferramentas aí que podem ser utilizadas ou então de riscos também, né? Certo. Como eu falei anteriormente, existe um grande conjunto, né? Enfim, de órgão público e tudo mais para estar auxiliando aí na questão da crise hídrica, né? Eu acho que o novo marco legal, ele contribui nesse sentido, né? Das medidas, né? Se baseando em medidas internacionais. Então, é importante nós vermos o que acontece já em outros países. O que dá certo em outros países. Porque o Brasil está enfrentando algo que em outros países já é comum, né? Que é a crise da água. Então, países como a Europa já utilizam desses recursos de sistema de reutilização da água, reuso da água. Então, o que nós podemos, né? Digamos, literalmente imitá-los para a gente conseguir reverter essa situação, né? Para não cair no nosso bolso, enfim. Para não comprometer a população como um todo. Se a gente reverter essa situação, a gente, isso numa escala mundial, você... Acho que é aquilo que é tão comum, as pessoas às vezes se referirem, olha, virão guerras pela água em breve, vai ter privatização da água em breve. Você acha que isso pode ocorrer aqui no nosso contexto, na nossa realidade brasileira, se a gente não tomar medidas agora, presentes, que possam ter reflexo no futuro e a gente não viver essas situações? Ou isso é só uma teoria de conspiração mesmo das pessoas e não vai acontecer? Ou seja, não vai acontecer guerra por causa de água e não vai acontecer privatização da água? Qual que é a sua opinião sobre isso? Antigamente já falava-se, né? Da crise hídrica e ela está ocorrendo, né? Eu sempre procuro, né? Como engenheira ambiental, procurar soluções e acreditar no melhor, né? Da, enfim, da população, da área privada, enfim. Então, eu acho que se nós entendermos agora, né? O gargalo, cobrarmos da, enfim, não só da população, órgãos públicos e privados, eu acredito que tem como, sim, a gente achar medidas para não chegar nessa situação, né? De realmente, literalmente, brigar pela água, né? E como a gente pode fazer num ambiente municipal, em nível municipal, a gente tem uma agenda do desenvolvimento sustentável para 2030, com uma série de metas, né? Que boas práticas que hoje prefeituras poderiam inserir nos seus programas, né? Pensando em cuidar mais dos rios, proteger mais a água, enfim. Que iniciativas aí de sucesso a gente já tem em outras cidades e que poderiam ser introduzidas em municípios como os nossos, né? Pensando sempre nesse viés aí, o cuidado com o meio ambiente e desenvolvimento, andando juntos. Se é que é possível equalizar essa operação? Bem complexo, né? Mas eu acredito que, primeiramente, os órgãos públicos, eles devem rodar, digamos assim, aquilo que já está funcionando, né? Então, por exemplo, cobrar das indústrias aquilo que devem ser feitas, né? Então, às vezes, tem uma lei, tem um incentivo, mas não tem uma fiscalização. Então, acho que isso é primordial. Isso a população também pode fazer, né? Questão da... Enfim, de empresas e tudo mais. A preservação da água, ela vem muito ao encontro também da preservação, né? Das florestas e tudo mais. Então, isso é de extrema importância também para a gente conseguir esse apoio, assim, do órgão público, né? Gente, voltando lá para o universo mais reduzido, assim, do ambiente local, caseiro, doméstico, o comportamento da população tem colaborado para amenizar essa crise hídrica, né? Considerando nessa proporção que você já nos colocou, que são 2% do consumo são relacionados aí às casas, às moradias, né? Mas será que a população tem essa... tem feito a sua parte, evitado de lavar o carro, enfim, tomado medidas, pequenas medidas, mas que possam colaborar ou pelo menos dar essa demonstração de enfrentar o tamanho que a gente está enfrentando do problema? Então, Paulo, as residências aqui a nível mundial, elas contribuem cerca de 12%, só para contextualizar ali. Enfim, se a população tivesse a consciência necessária, nós não estaríamos enfrentando essa crise. Por quê? Não culpando totalmente a população. Mas é que ela tendo essa consciência, consequentemente, ela cobraria, né? Primeiro seria exemplo, depois cobraria das autoridades, enfim, estaria mais inteirada ao assunto. Então, claro, existe um gargalo aí não só da população, como também de todos os envolvidos. Não tem como colocar a parcela principal de culpa aí em uma situação, né? Tem um comentário que nos chega aqui de uma ouvinte e dialoga um pouco com isso que você acaba de falar. Ela diz assim, Ana, não vou cair nesse papo de responsabilidade individual. Tribunal nos responsáveis, ou seja, aquelas pessoas, as empresas que fazem o mau uso da água. Precisa mudar o modelo que nem alimenta as pessoas, né? Falando da agricultura, precisa mudar um modelo que não alimenta as pessoas. Agroecologia na veia, defende a agroecologia. Alimento não é mercadoria. O modelo intensivo agrícola planetário é o responsável da crise ambiental. O agro não tem nada de pop e tech. Esse é um comentário da Nathalie Rulson. Ela é militante, atua numa organização de proteção ambiental, de defesa do meio ambiente. E é empresária aqui em Foz do Iguaçu. O que você acha dessa reflexão da Nathalie, Ana? Bem, existem várias versões, né? Enfim, opiniões e tudo mais. Eu acredito que o agro pode trabalhar perfeitamente com o meio ambiente. Desde que tenha esse retorno, incentivo, né? A nível federal e tudo mais. Então, eu não vejo algo impossível de acontecer, sabe, Paulo? Eu acho que dá para trabalhar. Como existem já, né? Sistemas para isso, né? De incentivo, enfim. Aí nós podemos entrar numa área diferente, crédito de carbono, enfim, tudo mais. Só que isso precisa ser realmente implementado, de fato, né? E trazer um retorno, né? Para a parte de agricultura, que também é economia, né? Para o nosso país. Não tem como a gente ignorar, né? Digamos assim... Não sei se a palavra é radical, mas, enfim. A gente tem que olhar para todos os lados, né? Porque o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é justamente a parte ambiental, econômica e social. Então, nós temos que olhar esses três pilares. Não tem como nós não olharmos para isso. Nossos lados têm capacidade de olhar para esse conjunto, para esse tripé aí que você acaba de enumerar? E estão fazendo isso adequadamente nesse momento? Em se tratando de cuidado da água, proteção, preservação da água, na sua opinião? Eu acho que eles deveriam ter, né? Da mesma forma que nós deveríamos ter também a educação ambiental. Todos deveriam ter esse cuidado com a água, esse conhecimento e as ações, né? Muito bem. Ana, a gente chegou ao final da nossa conversa, passou rapidinho o tempo. A gente agradece muito a sua participação, as informações que você dividiu conosco. E deixo a palavra para você fazer sua conclusão. Eu que agradeço a sua participação, Paulo, tá? Em relação à conclusão, sempre quando nós falamos do meio ambiente, né? Nós achamos que ele precisa de nós, né? Mas a verdade é que nós precisamos do meio ambiente, né? A natureza, ela é muito inteligente, né? Se o homem for extinto, ela vai se regenerar. Então, nesse sentido, eu deixo essa reflexão, né? Que somos nós que precisamos mesmo do meio ambiente, da água. Então, o que nós estamos fazendo com isso, né? Qual que é o nosso papel quanto população? Nós não estamos aqui para sempre, né? É só por um tempo. Então, o que mundo nós queremos deixar aí para os nossos filhos, para os nossos netos? Acho que essa é a mensagem que fica. Muito obrigado, tenha um bom dia. Então, é isso, Moacir. A gente conversou aqui sobre essa seca que afeta o Paraná e o Brasil, né? Essa crise hídrica que se avizinha e soluções e problemas também que foram apontados aqui na nossa conversa com a Ana Sé. Ela que é engenheira ambiental e mestra em tecnologia ambiental. Somos passageiros nesse mundo, como disse a Ana. Concordo com ela. Temos que cuidar do nosso globo, do nosso planeta. É contigo. Muito bem, concordo com ela. A gente está aqui de passagem, tanto que quando da pandemia, do auge da pandemia, a gente viu aí que vários rios, o meio ambiente rapidamente se restaurou nessa situação e da pandemia só pelo simples fato de não estarmos circulando. Então, tem que ter uma conscientização de tudo. Marco Zero, onde tudo começa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí